Vamo? Bora Tá um bora ai Vai o Chiba, eu, Kenji e o Fusk Repete ai que tá muito alto Eu, Fusk e o Kenji no blue e vamo vocês todos no red Beleloi, eu entrei no red O Profeta... Ih, eu entrei no red, eu entrei errado Pera ai Nem lembrava desse eu entrei no red Tá só o Fusk Opa, pera ai Qual que é o nome? Mazzuller, Blue, Blue Rápido você vai ficar de forte no round FIGHT Ok, vamos lá Entrou, entrou Conseguiu? Não, entrou Eu posso sentir o seu fio Esse aqui não tem... Ah, eu vou cá, gente O Profeta tá aí Qual que é? O Profeta tá aí Deixo Telo que é Tenga Ah Tinha 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 Ai, que bom, arco! Vai do lado dele! Boa! Boa! Ai! Boa! Boa, Kent! Boa! Boa! 3, 2, 1... Tem graça na rua! Boa! 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 Ah, belo tiro, vai! Oh, Fusca! Boa, Arvin! Nossa, eu não me matei, não é preciso? Tem mais um, cuidado lá! Boa, Kent! De novo! 3, 2, 1, Fight! Alright, let's go! Flawless, ergo, smelly for fear! Ah, cara! Flawless! 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 Flawless, ergo! 3, 2, 1, Fight! Alright, let's go! I can smell your fear! Flawless! 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 O Kent acertei uma rail! Meu! Flawless! Segue pra pra todo lado! Flawless! Flawless! Falta só um ar! Atraque! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ah, troquei! Cuidado com as costas! Ah, mal! O que? Eu não sei jogar lá embaixo! O que é a voz aí? Você quer matar o combate? Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ok, a gente vai jogar errado sempre é você, né? 3, 2, 1 FIGHT! Alright, let's go! Meu Deus! FATALITY! 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 Tá desfigurado. O esgoto não tá. Quenta na água aí. O senhor que eu tô lá, o Kenji. Tá lá embaixo. Joga os dois puxão, né? A gente vai tomar dano de quieto. Vai! Maldito! Vou dizer que você ia sair aqui no meio. E aí, mais uma? Pô, foi rápido. Vamos. Então bora. Mesmo time quer mudar. Tá mais equilibrado. Não, deixa o mesmo time. Tá bom, tá bom. Tá bom. Deu seria sair, né? Que dá pra pular e não... 3... 2... 1... Fight! Alright, let's go. Alright. Let's go. Alright. Let's go. 2... 1... 1... 2... 2... 2... 2... 4... 0... 5... Ah, eu estava chiquei. Pegou? Ah, eu tomei. FATALITY. É o tempo do médico comemorar. 3, 2, 1, fight. Alright, let's go. Alright, let's go. 3, 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. Cacinho. 4, 2, 1, fight. 4, 2, 1, fight. Eu estava correndo. Ha, ha, ha. 4, 2, 1, fight. 4, 2, 1, fight. 4, 2, 1, fight. Ai meu Deus, foi mal. FATALITY. 4, 2, 1, fight. 5, 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 2, light. 10, 2, 0ą. Nel. Oito. Oito. . . . . . Aponta o gancho pro... ... . Oh, né, velho, você não toma nada de quebra. Ah, boa! Alright, let's go! Aí, aí! Tá horrível Não, não Vamos te bater Não, porque a gente não perdoa não Cadê? Começou Primeiro sim Fim 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 Quero virar já Ai Hum Que tiro negado 3, 2, 1, fight! Alright, let's go! Ah, I thought you wouldn't be able to do it. Fuck! Fuck! Oh, very good! I think we're going to be separated. I can smell your fear. Excellent! Uh, uh, um... Ah! Excellent! That's what I'm doing. I'm going to go, I think. Okay. I'm going to go, I think. I'm going to go. 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 Huh, huh, huh. Huh, 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 huh. Errei. 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 Mais uma? Agora troca o time? Não, ele foi saindo fora, galera. Ah, já deu pra mim também. Tá beleza, galera. Valeu, galera. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu.